O Coração Guarde minha voz no coração Se você quiser O meu grito vira canto Se você deixar A mania de sofrer Nada será Além Além de tudo O que importa é viver Melhor assim Feliz Estrelas Lá no céu Vão ressurgir Por nós Guarde minha voz A ver E sentir o amor maior Que eu tenho pra te dar Seguir em frente A luz Explode Duma mesma direção Palavra chaco Viver Aperte enquanto é tempo Com a minha mão Enfim Guarde minha voz No coração Guarde minha voz Guarde minha voz No coração Guarde minha voz Guarde minha voz No coração Guarde minha voz No coração Guarde minha voz 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 Simpático Simpático Somos sobre dentes Olhos cativantes Girar Girar, girar, girar Juventude envolvente Braço forte Peito aberto Gente Os olhos do velho mundo Viraram pra cá Viraram pra cá Na boca o grito de um povo Responde a cantar Correndo atrás da utopia De ter a antiga alegria Querendo voltar África África América África 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 América As portas do ano 2000 Aqui no Rio de Janeiro Aqui no Rio de Janeiro Na porta de um trem na central A sorte é em quem chega a primeiro No som da tabaque No toco do coco No pé de mulher No aba até na bahía No ventre da índia Viria o amor Para abençoar after a terra A Bajetutu e de Mandela A força da raça que é de Axé Axé, Bada, Axé A Bajetutu e de Mandela A força da raça que é de América África, África, 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 América Boiadeiro, leva a boiada E a mulher leva a filharada Boiadeiro, leva a boiada E a mulher leva a filharada Atravessando o rio, o rio Ele vai rezando e se preparando Contra os perigos que vem chegando Contra os perigos que vem chegando Manda a mulher rezar com fé e tomar cuidado Para não haver desgarrada, não, não Da boiada e nem da filharada Da boiada e nem da filharada Boiadeiro, leva a boiada E a mulher leva a filharada Boiadeiro, leva a boiada E a mulher leva a filharada Vai ter que sacrificar, vai, vai Um boi magro, velho e fraco Pois vai ter que atravessar Um rio cheio de corretezas E de vorazes piranhas Esperando a sua presa E de vorazes piranhas Esperando a sua presa Boiadeiro Boiadeiro, leva a boiada E a mulher leva a filharada Lança aí, boiadeiro Lança aí, que eu quero ver Boiadeiro Dança aí, que eu quero ver Boiadeiro Dança aí que eu quero ver boiadeiro Vem chegando o inverno, vem logo a vontade de querer plantar É a coisa mais linda ver na primavera a lavoura brotar Pois é, como a terra é querida Pois arando, irrigando, plantando, a tendência somente é ganhar Pois é, natureza esquecida O que mais engrandece é no sul ou no leste o prazer de plantar Vem chegando o verão, a lavoura está pronta pra negociar Recolher o plantado além do esperado em qualquer lugar E a maior alegria se vê no meieiro junto ao fazendeiro Contando dinheiro pro mês de janeiro poder festejar E a maior alegria se vê no meieiro junto ao fazendeiro Contando dinheiro pro mês de janeiro poder festejar Vem chegando o inverno, vem logo a vontade de querer plantar É a coisa mais linda ver na primavera a lavoura brotar Pois é, como a terra é querida Pois arando, irrigando, plantando, a tendência somente é ganhar Pois é, natureza esquecida O que mais engrandece é no sul ou no leste o prazer de plantar Vem chegando o verão, a lavoura está pronta pra negociar Recolher o plantado além do esperado em qualquer lugar E a maior alegria se vê no meieiro junto ao fazendeiro Contando dinheiro pro mês de janeiro poder festejar E a maior alegria se vê no meieiro junto ao fazendeiro Contando dinheiro pro mês de janeiro poder festejar E a maior alegria se vê no meieiro junto ao fazendeiro Contando dinheiro pro mês de janeiro poder festejar E a maior alegria se vê no meieiro junto ao fazendeiro Contando dinheiro pro mês de janeiro poder festejar E a maior alegria se vê no meieiro junto ao fazendeiro Contando dinheiro pro mês de janeiro poder festejar Contando dinheiro pro mês de janeiro poder festejar Eu falo, eu falo, eu grito, eu grito quando eu quero Todo mundo grita Eu falo, eu falo, eu grito, eu grito quando eu quero Todo mundo grita Ei, amanhã! Maravilha! Amor, amor, eu falo, eu belto, eu grito quando eu quero, todo mundo gritando. Outra vez, outra vez. Eu falo, eu belto, eu grito quando eu quero, todo mundo gritando. Come on, come on! Estabou! Come on, let's go! Come on! Eu falo, eu belto, eu grito quando eu quero, todo mundo gritando. Legal, mais uma vez. Eu falo, eu belto, eu grito quando eu quero, todo mundo gritando. Come on, let's go! Eu falo, eu grito quando eu quero, todo mundo gritando. Oh, girl! Vamos! Ah, quem não assiste, quem não acredite Mas o grito é fundamental Para o extravado, para o apetite Para esse limite, o coração Vamos lá comigo, Big Pit War Dança a noite inteira, pessoal Porém não se esqueçam, fazer a cabeça Vamos dar um grito no final Oh, no! Tchau! 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 Rifa na chulipa, rifa 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 Oi, sarava, sarara Sururu, saruê Pitomba, tamba, tajá Caramuru, paqueta Tato, saci, perere Oi, sacundi, sacunda Essa via bem te vi É curinhoca, cara Sarava, delta, caca É fardo no tucupi Rifa na chulipa, rifa 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 É tão legal pegar um monte de gente Gente que a gente curta, né? Um dia de sol Um monte de bicicleta E sair por aí Vamos nessa? Bicicleta 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 Entrando com você Sei lá, quero só rodar E andar por aí Sem saber onde ir Vento ventando Vento ventando Gente passando Na roda Um raio de sol Virando estrela Bicicleta 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 De brincadeira De brincadeira Subir ladeira Depois soltar o freio e descer Como um cometa Na bici Pedalando com você Pedalando com você Vou arcar Vou arcar Meu bidon Pra chamar sua atenção Pra até você Compreender Estou parado Vento ventando em você Pedalando com você Eu vou pedalar Eu vou sempre devagar Porque não quero ver Esse sonho acabar De brincadeira Subir ladeira Depois soltar o freio e descer Como um cometa Na bici Pedalando com você Na bici Bici Eu vou pedalar Minha bici 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 Pedalando com você Minha bici Bici Pedalando com bici Lança menina Lança todo esse perfume Disparatina Não dá pra ficar imune Ao teu amor Que tem cheiro de coisa Maluca Vem cá, meu bem Me descola um carinho Eu sou neném Sou sossego Com beijinho E se me dá Prazer de ter Prazer Comigo Me aqueça Me vira de ponta A cabeça Me faz de gato E sapato E me deixa De quatro No ato Me enche de amor De amor Lixa menina Lança todo esse perfume Disparatina Não dá pra ficar imune Ao teu amor Que tem cheiro de coisa Maluca Acaba bem Desde escola um carinho Eu sou neném Sou sossego Com beijinho E vê se me dá O prazer de ter Prazer Comigo Me aqueça Me vira de ponta A cabeça Me faz de gato E sapato Ah, me deixa De quatro No ato Me enche de amor De amor Lança Lança perfumes Lança Lança perfumes Lança 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 Perfumes Lança Perfumes Lança Perfumes Minha menina Lança todo esse perfume Disparatina Não dá pra ficar imune Do teu amor Que tem cheiro de coisa Maluca Lança E sapato Me deixa Me deixa De quatro No ato Me enche de amor De amor Lança 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 perfumes Lança Perfumes Lança 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 Perfumes Lança Lança Perfumes Lança Perfume, lása, perfume Perfume, lása Céu, azul De norte a sul Espelho, mar É cedo, vou levantar Hoje quero ver os campos coloridos Jardens floridos E o canto dos sabiás Acordo Sorrindo À tarde Eu canto E à noite eu quero dormir E sonhar com as estrelas Também com o mar Não sei que magia é essa Tão forte, tão bela Que me deixa sempre assim Feliz a dançar É amor Amor 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 É amor Essa força quente é diferente É E é amor É amor Essa força quente é diferente É amor A força quente é diferente Que te empurra pra frente E é amor É amor É amor É amor Você quer быть É amor Essa força quente e diferente Que te empurra pra frente Essa força quente e diferente Essa força quente e diferente Que te empurra pra frente Essa força quente e diferente Que te empurra pra frente Essa força quente e diferente Pra ficar como eu estou É melhor não viver mais Na ausência de um amor Eu deixei a minha paz Pra ficar como eu estou É melhor não viver mais Na ausência de um amor Eu deixei a minha paz Minha vida se resume Em pensar no amor que perdi E que um dia já foi tudo Para mim Minhas noites são tão frias Porque estou sem ninguém O meu mundo parou Eu perdi seu amor Pra ficar como eu estou É melhor não viver mais Na ausência de um amor Eu deixei a minha paz Pra ficar como eu estou É melhor não viver mais Na ausência de um amor Eu deixei a minha paz Minha vida se resume Em pensar no amor que perdi E que um dia já foi tudo Para mim Minhas noites são tão frias Porque estou sem ninguém Porque estou sem ninguém O meu mundo parou Eu perdi seu amor Pra ficar como eu estou Pra ficar como eu estou É melhor não viver mais Na ausência de um amor Eu deixei a minha paz Pra ficar como eu estou É melhor não viver mais Na ausência de um amor Eu deixei a minha paz Pra ficar como eu estou É melhor não viver mais Na ausência de um amor Eu deixei a minha paz Sara 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 Sara, sara, sarara, sarara, miolo Sara, 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 cura dessa doença Sara, 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 cura dessa doença de branco De querer cabelo liso, já tendo cabelo louro Cabelo duro é preciso, que é pra ser você crioulo Sara, 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 sarara, miolo Yeah, 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 yeah Sara, 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 Raniola Catcha-la-ra, catcha-la-ra, catcha-la-ra-ra Música 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 Nosso som exuberado deve ser lançado em disco Vamos registrar no frisco nosso selo prateado E no futebol de astros você entra de cartola Divertindo a galera prestando atenção na bola Música Preciso urgentemente falar com Cassiano Sobre o som que estive ontem faz na rola do piano Música 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 Você deve se ajudar Viver tranquilamente Sentindo o disposto De meu filho Sem paró, sem paró Se alguém ligou Sem paró, sem paró Se alguém ligou Minha senhora Se alguém me amou Foi-se embora Viver tranquilamente Sem paró, sem paró Se alguém ligou Sem paró, sem paró Se alguém ligou Minha senhora Se alguém me amou Foi-se embora Minha senhora Minha senhora Música A CIDADE NO BRASIL